Ei amigos, daqui quem fala é o Rorizam e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Little Nightmares. Vamos continuar a nossa saga. Aqui estamos nós de novo pessoal, no mar de sapatos. Vamos lá então continuar. Ah meu Deus, já está a ver o bicho atacado outra vez. Saltei, bateu, corre, salta. Vai lá Six, boa. Agora está lá do outro lado. É lá daquele lado. Vai correr a New Shift se não me engano. É isso mesmo. Agora vamos. Vamos Six, vai lá. Consegues, boa. Salta, vai embora deste lugar amaldiçoado. Vamos. Não é nada, a porta fechou automaticamente. Ai meu Deus do céu. Corre, eu tinha me esquecido. Flashlight. Corre. Bora. Ai que o bicho está atrás, pelo amor de Deus. Meu chapéu. Vamos lá. Bora. Escondi. Agora é só ficar aqui. Já podemos ir pessoal. Bora lá. Vamos embora daqui. Os bichos estão todos atacados. Vamos embora? Ah. Vamos embora. Ahn... Traz o macaquinho e bora! Shhh! 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 Faz pouco barulho! Shhh! Não! Shhh! 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 Faz pouco barulho ao bicho! Shhh! Poxa vida! Meu chapéu! Vamos lá! Olha lá o bicho atacado! Eu te capto! Eu vou tentar ir por baixo pessoal! Já fui! Poxa! Vamos aqui! Shhh! Faz pouco barulho ao bicho! Pelo amor de Deus! Nada aqui! Vamos voltar para trás! O que é que temos que fazer pessoal? Acho que a gente tem que esperar que ele vá por este lado! Aqui! Para depois a gente tenta fugir! Pelo menos é o que eu acho! Vamos esperar! Um eternidade depois! Tive uma ideia melhor pessoal! Vamos! Agarrar no macaco! E mandar para este lado! O problema é que eu não tenho nenhum! Deve ter um carro lá em baixo! Ahn! 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 Eu tenho um carro lá em baixo! Mas eu acho que eu não consigo escalar com ele! Deixa eu ver! Escapei! Corre! 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 Corre Six! Escarra-te isso! Não! Desgraça! Estava ali o macaco! Eu nem sabia! Oh! Não! Consegui pessoal! Consegui! Eu já não me consegui apanhar! Consegui! Boa! Para lá pessoal! Finalmente! Oh! 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 What? Oh my god! Oh my god! Eu não acredito nisto! Eu já lá estava em cima pessoal! O que é que é isto? É Bullshit! Isto é Bullshit! Hum! Escala, 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 escala. Não pode. Man, what the fuck? Otra vez, meu. Fogo. Eu acho que eu já sei o que é que eu tenho que fazer, pessoal. É que isto assim não dá, meu. Isto assim não dá. Acho que eu já sei mesmo como é que eu tenho que fazer isto, pessoal. Acho que eu tenho que ir pelo tapete. Acho que é isso. Acho que eu tenho que ir pelo tapete. Para ele não me ouvir. Sim, era isso, pessoal. Já consegui. Consegui. Pessoal, finalmente. Pelo amor de Deus. Meu Pai Eterno. Me senti guardioso. Como é que ele não ouviu isto, eu não sei. Mas eu consegui finalmente. Pelo amor de Deus. Acender a luz agora. Ok. Ok. É-se uma aranha, meu credo. Não consigo identificar que objeto é aquele que está pendurado. Mas isto parece ser um relógio. É um relógio. Ok. 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 Oh, meu Deus do céu. Ok. 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 Ah, eu tenho que tirar o sapato para aqui. Já percebi, pessoal. Ok. Deixo ele mexer num relógio. Que eu depois faço isso. Arranho nisso. Ok. 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 Boa. 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 Meu Deus do céu. Acho que já era. Acho que já era. O que é que ele está a fazer? Isso. Mexe. Mexe. Mexe lá, meu. Olha, vai ter que sair. Fugir. Fugir. Hum. Querias, um piano pendurado. What the hell? Ok. Livro para o chão. Daí. Hum. Eu acho que já sei o que é que a gente tem que fazer, tá pessoal? Portanto, bora lá. Não. Antes disso. Antes disso. Six. Volta. Isso. Não caia. Acende. Isso mesmo. Corre. Morreu. Ótimo. Caiu em cima do livro e depois ainda espalhou mais. Pelo amor de Deus meu. Chapeuzinho amado. Bora. 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 Solta. Isso. Boa. Ai meu deus do céu. Vai embora daqui ó bicho. Neste jogo a gente tem que ser muito cuidadoso. Tá pessoal? Senão a gente aqui pode acabar por falecer. Não é? Falecer não. Ser apanhados. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que o seguir? Pelo amor de Deus Aí não Ah lá Olha ele Ah não Eu estou com medo Ah mano Minha questão agora é O que é que eu tenho que fazer para fugir daqui? É que eu não sei mesmo Pelo amor de Deus Vou tentar escalar Olha Não pode ouvir Agora Ok está aqui uma senhora para subir Ok Está ali uma velinha Eu quero Acender a velinha Quero acender a velinha Derruba Não Calma Acho que eu já sei o esquema do deselador Tá pessoal O esquema dele é Quando ele está prestes a nos sentir A gente para simplesmente de nos mexermos Escala 6 Acende a velinha Acende a velinha Anda Anda Easy Bora Acende Boa Não é isso que eu quero Pelo amor de Deus Larga isso Carga nisso Boa Anda para aí Deixa aí Boa Tenta não derrubar nada Tenta não derrubar nada Ok Deixa eu acabar aí mesmo Ok Deixa eu acabar aí mesmo Ok Para! Ela ouviu-me mas sem problema, a gente esconde-se aqui. Para! Pernas curtas, sei lá por aqui pessoal. Ok. Oh, já perceberam o esquema, não é pessoal? Já perceberam o esquema, não é pessoal? Pois é. Ok, bora. Olha, Six. Pronto. Que susto que eu apanhei. E agora, para sair? Ah, a gente vai ter que ligar a televisão. Ok. Ok, deixa aqui. E... Oteio Madeira. Liga, 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 liga. Liga! Six! Oh, meu Deus do céu. Bem, eu vou fazer um tutorial, somente para a Six. Como ligar uma televisão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doce? irim Um! Vamos lá. Vamos lá. Que programa é este? Bem, eu não consigo fazer mais nada pessoal, temos que ir a si mesmo. A técnica do zelador é, a gente, espera aí pessoal, já vos digo. Bora, curra com o sol. Eu estou com medo de ser apanhado, tá pessoal? Corre, 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 pelo amor de Deus, é o de perseguição, pelo amor de Virgem Maria. O que é que se passou? Alguém me explique? Este é o que está mais bugado do que eu esperava pessoal. Eu não percebo mais nada, basicamente. Eu não percebo mais nada, basicamente. Eu não percebo mais nada. Eu não percebo mais nada, basicamente. Eu não percebo mais nada. Ok pessoal, consegui. Bora. Vamos embora. Fugir daqui. Isto já está perigoso, é o que é. Bora, mas é daqui pessoal. Isto é vento, portanto eu acho que eu posso passar por aqui, se não me engano. É melhor não arriscar. Vamos ver o que é que eu tenho para aqui pessoal. Vamos ver. Um carrinho. Bora. Puxa Six. Espera aí que há para não seres atropelada. Espera aí. Pobra Six. Não. Pelo amor de Deus. Puxa. Corre, corre, corre. Quer a pista não voltar? Boa. Ok. Bora lá pessoal. Espera. Para aqui. Agora salta. Ok. Oh. Não. Bora. Eu acho que aquilo mata tá pessoal. Não sei. Ele simplesmente não quer arriscar. Cuidado com os pés. Boa. Pobre Six meu. Não fez mal a ninguém. Pobre Six. Meu Deus do céu. Cuidado Six. Não corras. Não corras. Não corras em sítios perigosos. Pelo amor de Deus. Toma cuidado. Pronto. Pelo amor de Deus do céu. Fui muito mito agora. Eu tava completamente sentente pessoal. Tava a olhar para aquele rato. Tava aqui a passar. Não, bicho desgranhento, eu vou-te cortar estes braços, já me estás a chatear, oh zelador dos infernos, já me estás a chatear, bicho desgranhento, ok, passei, rato, o que é que ele estava a comer, o que é isto, deixa eu ver pessoal, eita peste, peraí, não o trepésio que se pelo amor de Deus, é um negócio qualquer ali no chão, enfim, bora, o que é que acabou de se passar, alguém me explica por favor, portanto eu até me esquece de dizer pessoal, mas a técnica para escapar ao zelador quando ele vos ouve é, quando ele vos ouvir, basicamente, é basicamente sair do caminho dele, é essa a técnica, eu vou correr daqui para fora, tá pessoal, correr daqui para dentro é um bocado complicado, como já devem saber, corre, pelo amor de Deus, Virgem Maria, nosso Pai Eterno, corre, siga-se, pelo amor de Deus, corre, logo, na, mas como assim o bicho estica-se tanto, é a mulher elástico, não esquece o homem elástico, pelo amor de Deus, enfim pessoal, ok, calma, calma, peraí, peraí, acho que aquela mão não vai voltar, portanto peraí pessoal, peraí, não, 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 meu Deus do céu, o que é que eu tenho que fazer aqui pessoal, acho que eu já sei, pela minha escálpula, pela minha escálpula, pelos meus cálpulos, acho que eu tenho que tirar aquela cena, acho que eu tenho que partir aquilo, mas como é que eu faço isso, o problema é esse, quando eu tirar o primeiro pessoal, eu volto, meu Deus do céu pessoal, já estava perto, ela não o agarrou, simplesmente, que estupidez, meu Deus, isto está se inagá pessoal, ok, um já está pessoal, um já está, ok, um já está, é só, eu acho que eu já sei o que é que eu tenho que fazer para o matar, para o matar não, para ele tirar as mãos, os braços, o que seja, que isto está me irritar já, eu estou brabo, meu Deus do céu, um bicho asqueroso, onde é que eu me escondo depois do primeiro, a questão é essa, claro, acho que eu já sei, acho que eu tenho que me esconder sempre naquele sítio, onde o jogo me coloca, ok, uma boa oportunidade agora, mas enfim, sem problema, claro, 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 ok pessoal, mas eu acho que eu vou terminar este vídeo por aqui, que isto já está a ficar impossível, só mais esta vez e depois eu faço, ok, enfim, enfim pessoal, mas é este o vídeo, espero que vocês tenham gostado, obrigado e até à próxima, tchau!